É o DJ Bruno Prado O Mágico dos B Esse é o DJ do Salve Davi Escravos do pó, escravos do pó Escravos do pó, escravos do pó Escravos do pó, cheiravam sem parar No mal, cheirão, cheiro até pancar Xixeiros com xixeiros, ficam doidos pra danar Xixeiros com xixeiros, ficam doidos pra danar Eu vou te acarar O pó nessa cadela eu vou botar O pó nessa cadela eu vou botar É o DJ Bruno Prado Senta no bugalu Senta no bugalu Senta no bugalu Pega no bugalu Mulher não gosta de fofoca Mulher de verdade gosta mesmo é de... Pega no bugaku O galo Mulher não gosta de fofoca O galo Pega no bugaku O galo Pega no bugaku Mulher não gosta de fofoca O galo A gente gosta de fofoca O galo Pega no bugaku Cheiro até pancá, xinxeros com xinxeros, ficam doido pra dar lá Eu vou tacar, o pau nessa cadela eu vou botar O pau nessa cadela eu vou botar É o de mim pro meu trago É o de mim pro meu trago É o de mim pro meu trago Pega no meu, senta no meu Mulher não gosta de fofoca Mulher de verdade gosta mesmo é de Pucalú, Pucalú Mulher não gosta de fofoca Pucalú, gosta mesmo é de Pucalú, Pucalú Mulher não gosta de fofoca Pucalú, gosta mesmo é de Pucalú Tchau, tchau.